Fala, trilheiros! Tudo bem com vocês? Continuando o nosso curso, a gente falará agora sobre quais são os crimes hediondos. E só para não ter nenhuma dúvida, os crimes hediondos são aqueles que estão no artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Beleza? O primeiro deles é que a gente vai abordar. Eu agrupei os crimes hediondos de um jeito para facilitar o estudo. Então, não pega a lei para ver na ordem. Vê a minha ordem aqui, a minha sequência, que ela fica mais fácil para você entender e decorar, porque tem muito crime hediondo, tudo bem? E aí, galera, começamos pelo homicídio. É hediondo? O homicídio simples, ele só será hediondo quando ele for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Como assim grupo de extermínio por um só agente? Vamos supor que uma milícia seja formada e ela receba dinheiro de comerciantes para evitar que haja moradores de rua ali naquele bairro comercial. Vamos supor que um belo dia, um dos membros desse grupo de extermínio, ele mata um morador de rua. Então, nesse caso, vamos supor que ele mate o morador de rua de um jeito que não incide em nenhuma hipótese de homicídio qualificado, tudo bem? E aí, a gente vai ter um caso de homicídio simples praticado por um único agente, só que em atividade de grupo de extermínio. Por quê? Porque ele pertence a um grupo de extermínio. Esse é o exemplo do homicídio simples, beleza, galera? E aí, a gente tem que qualquer homicídio qualificado, ele é crime hediondo. E quais são os homicídios qualificados? Só para vocês lembrarem. A gente tem o homicídio que é cometido mediante pago ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, o homicídio qualificado por motivo fútil, ou quando ele é praticado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum. A gente tem também o homicídio praticado mediante traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima. A gente tem também o homicídio para segurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de um crime anterior. A gente tem o feminicídio, que é o homicídio praticado contra a mulher por razão ou condição do sexo feminino. E a gente tem o homicídio praticado contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo de até o terceiro grau em razão dessa condição. Beleza, galera? Esses são os homicídios qualificados e todos eles são crimes hediondos. Agora, na lesão corporal, apenas duas hipóteses de lesão corporal configuram crime hediondo, beleza? A primeira delas é a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, que está prevista no artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. E é aquela lesão que resulta em capacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilidade de membro, sentido ou função, e deformidade permanente e aborto. Então, galera, é só a lesão corporal gravíssima que é crime hediondo. Dentre as lesões leve, grave, gravíssima, só a gravíssima é crime hediondo, beleza? A leve e a grave não são crimes hediondos, tudo bem? E aí, também é hedionda a lesão corporal seguida de morte prevista no artigo 129, parágrafo 3º, quando ela é praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente com sanguíneo até o terceiro grau, em razão dessa condição, beleza? Aí a gente tem o furto. Existem inúmeras modalidades de furto, mas somente uma é hedionda, é aquela prevista no artigo 155, parágrafo 4º-A, que é o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Por que só esse furto é hediondo? Galera, lembra que uns anos atrás estava na moda as quadrilhas explodirem caixas eletrônicos e levarem o dinheiro? Então, a ideia de tornar esse crime hediondo é... Primeiro, esse crime foi criado, essa qualificadora do furto que não existia. Posteriormente, ela foi considerada crime hediondo, que é uma resposta do Estado de endurecimento penal para ver se coíbe esse tipo de crime, tudo bem? Aí, galera, o crime de roubo, das várias modalidades de roubo que existem, são hediondos, o roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, que é o 157, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal. A gente tem que é hediondo o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo de uso permitido e de uso proibido ou restrito, que é o artigo 157, parágrafo 2º-A e P do Código Penal. A gente tem também que é hediondo o roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte, que é o artigo 157, parágrafo 3º. E aqui, galera, nota aí que é uma mudança muito legal do pacote anticrime, porque até 2019, somente o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, era considerado hediondo. O roubo que resultasse em lesão corporal grave não era hediondo. Só que com o pacote anticrime, o roubo que resulta em lesão corporal grave para a vítima passou a ser crime hediondo também, beleza? E aí, galera, a gente vai para o crime de extorsão. O crime de extorsão está previsto no artigo 158 e 159. No caso do artigo 158, somente é hedionda a extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima pela ocorrência de lesão corporal grave ou morte. A extorsão simples não hediondo. Só que vocês podem estar olhando aí. Ah, tem extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima e extorsão mediante sequestro. Jorge, qual que é a diferença? A extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima é o sequestro relâmpago. É quando a gente fica com a vítima por um período curto de tempo, só sendo o tempo necessário para ele conseguir sacar dinheiro da vítima e depois ele a abandona no local ermo e vai embora. Isso é extorsão qualificada pela restrição de liberdade. Já a extorsão mediante sequestro, que está prevista no artigo 159, é aquela clássica em que tem cativeiro, a vítima é largada lá, os sequestradores pedem um resgate. Então, essa é a extorsão mediante sequestro, tudo bem? E no caso da extorsão mediante sequestro, a forma simples e a qualificada são todas hediondas. E quais são as formas qualificadas da extorsão mediante sequestro? A gente tem que é qualificado o crime quando o sequestro dura mais do que 24 horas, quando o sequestrado tem menos de 18 anos ou mais de 60, ou quando o crime é cometido por bando ou quadrilha, e, por fim, quando a extorsão mediante sequestro gera lesão corporal grave ou morte na vítima, tudo bem? Aí, galera, a gente tem os crimes contra a dignidade sexual. De todos aqueles crimes que estão previstos no Código Penal, são hediondos os crimes de estupro, previstos no artigo 213, caput, parágrafos 1º e 2º, o crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, caput, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, e também o crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, previsto no artigo 218-B, caput, e parágrafos 1º e 2º. Beleza, galera? Aí também temos alguns crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. O primeiro deles é o crime de posse ou porte ilegal, de arma de fogo de uso proibido, que está previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. A gente também tem o crime de comércio legal de arma de fogo, previsto no artigo 17 do Estatuto do Desarmamento, e também o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no artigo 18 do Estatuto do Desarmamento. E por fim, galera, tem outros crimes, que são aqueles crimes que a gente não consegue agrupar, tá? Então, para encerrar o rol taxativo dos crimes hediondos do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, a gente tem o crime de epidemia com resultado morte, que é o artigo 267, parágrafo 1º do Código Penal. A gente tem o crime de falsificação de produto com os fins terapêuticos ou medicinais, que está no artigo 273 do Código Penal. A gente tem o crime de genocídio, previsto nos artigos 1º a 3º da Lei 2889, de 1956. E a gente tem também o crime de organização criminosa voltada à prática de crimes hediondos ou equiparados, que é isso que está previsto na Lei da Organização Criminosa. Tudo bem, galera? Muito obrigado pela atenção, bons estudos, um abraço!